Saudações a você que nos acompanha, sou o Carlos Oliveira do canal Pergunte ao Carlão e hoje nós damos continuidade ao nosso curso de teologia, nós iremos apresentar hoje, iniciando hoje a nossa matéria de seitas, religiões e heresias. Então se você não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal para acompanhar semanalmente as nossas aulas. Se já é inscrito no canal, divulgue para outras pessoas de forma interdenominacional para que possamos atingir o número mais expressivo de pessoas não acompanhando o canal em si, mas principalmente aprendendo da palavra de Deus. Então hoje damos início a essa matéria, a esse curso e eu convido você a acompanhar com a gente. Deus abençoe. Se inscreva no canal. Saudações, Carlos Oliveira, mais uma vez aqui em nossa aula de teologia e como falado, nós iremos iniciar hoje a nossa matéria de seitas, religiões e heresias. E eu tenho certeza que será uma matéria que vai ser muito útil a muitas pessoas que detêm muitas dúvidas referente a esta temática de grande importância. Porque é fundamental que no mundo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, o número de adeptos e seitas de religiões secundárias e seguidores de heresias que não prezam pela verdade tem aumentado de forma muito grande em função do pouco conhecimento que muitas pessoas têm buscado com relação à religião propriamente. Então é fundamental que a gente estude as seitas, conheça as seitas, entenda o seu universo, compreenda as bases das suas heresias até em função de refutá-las. Então nós iremos iniciar hoje a nossa matéria de seitas, religiões e heresias. Convido a você, serão em mais de cinco aulas, mais de seis aulas, porque nós iremos abordar muitos aspectos e não só falando da questão de seitas, religiões e heresias, mas também apontando, apresentando algumas tanto das mais conhecidas como as menos conhecidas que não podemos desprezar porque também têm contribuído de forma negativa contra o evangelho, contra a verdade, contra a palavra de Deus. Então nós iremos dar esse início e dúvidas no chat, perguntas deixe no comentário, divulgue também o nosso canal, esses vídeos, para que as pessoas possam ter a oportunidade de forma gratuita, de forma aberta, a ter o acesso a esse conhecimento, tá joia? Então também outra coisa importante, os irmãos que participam da nossa sala, do nosso grupo, do WhatsApp e do Telegram, que como de costume, no término de cada matéria, todo esse PDF, toda essa apostila será encaminhada para que vocês possam imprimir, usar no seu dia a dia, estudar no seu curso teológico que você faz, que você realiza, ou para que você possa estudar para sermões, fazer suas preleções nos cultos. Então no término de cada matéria sempre eu envio o PDF, coisa que poucas pessoas fazem. Então isso tudo aqui que eu preparo, que eu preparei, que eu leio, que eu explico para os irmãos, os irmãos receberão também esse material, tá joia? E vamos lá então para a nossa primeira aula de seitas, religiões e heresias. Então nós vamos começar aqui com conceitos básicos referentes a essa matéria e como eu sempre falo para todos aqueles que me acompanham, o nosso intuito é de abrir a mente das pessoas para que elas busquem estudar a palavra acima de tudo. E infelizmente hoje as pessoas não estão buscando, as pessoas buscam palavras que massageiem o seu ego, palavras fáceis, não palavras de confrontamento. Então o nosso intuito é abrir a oportunidade para que você venha buscar mais conhecimento. Nós não podemos ser profundos aqui nas redes sociais, porque se nós entrarmos com uma profundidade muito grande em cada matéria, ao invés de ajudar estaremos atrapalhando, porque é muito conteúdo. Então eu recomendo você que sempre busque, busque instituições sérias, instituições que prezam pela verdade, instituições que têm dentro de si um esquema doutrinário muito bem definido, que pareia com os pensamentos dos reformadores, que é muito importante, que trazem verdades e não palavras superficiais. Então você busque sempre instituições sérias para adquirir conhecimento da palavra de Deus e aí sim ingressar futuramente, quem sabe, numa universidade séria para aprender mais da palavra de Deus. Então vamos começar aqui com os conhecimentos, com os conceitos básicos. Aqui no meu telefone, se caso os irmãos tiverem dúvidas, ele está aqui do meu lado, enquanto a gente vai fazendo aqui esta gravação. Então vamos lá. Seita. O que é seita em si? Um grupo religioso que professa doutrinas que divergem dos verdadeiros ensinos bíblicos, sendo que muitos, apesar de utilizarem a Bíblia, distorcem ou negligenciam a mensagem central das escrituras. Normalmente formam uma comunidade fechada de cunho radical, cujo sistema diverge da opinião geral, mas é seguido por muitos que se dedicam intensamente ao proselitismo. Então a seita, ela se constitui mediante, primeiro, a um desvio da palavra da verdade, e com esse desvio da palavra da verdade, muitas outras pessoas que infelizmente se decepcionaram, muitas vezes em algumas denominações cristãs, acabam abraçando este conceito novo, essa ideia, essa filosofia nova, e se inserem nesse contexto de seita. Ou seja, eles diferem muito da verdade, porém, usam o livro da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para induzirem pessoas a seguirem os seus conceitos precipitadamente. Antes, por exemplo, citando aqui um exemplo, nós não vamos entrar ainda em algumas seitas, heresias ou religiões, mas, por exemplo, uma coisa que ficou muito evidente no nosso país, nos últimos 20 anos, que inicialmente era tido como um modismo, como, por exemplo, o que surgiu na Colômbia, o movimento G12, por exemplo. Hoje, esse movimento G12, ele sutilmente invadiu de tal forma a denominação cristã, muitas vezes, neopentecostal e pentecostal, fazendo com que hoje, esse movimento que no início era tido como um modismo, se tornasse normal. Eu mesmo conheço muitas denominações evangélicas, podemos dizer assim, que fazem parte ou aderiram a esse sistema G12. Tanto é que hoje o G12 parece que não cabe mais, e existem lugares que não são mais conhecidos como G12, mas tem igrejas, denominações neopentecostais, por exemplo, que o termo G12 já está em caducidade. Hoje se usa o termo G100. Então você percebe que é uma maneira muito sutil de desviar as pessoas da verdade. Com a palavra de que o G100, ou G12, ou seja lá o que for, ele contribui para a obra evangelística e missional. E isso é um desvio doutrinário grotesco de pessoas que não têm conhecimento e que acabam abraçando, achando com que esse sistema seja o sistema mais útil para a expansão do Evangelho. Então a seitas, ela é isso. Ela é um grupo místico, um grupo que traz inverdades, um grupo que não preza pela palavra, de fato, como de fato é, e que enganam pessoas para seguirem os seus conceitos, ao invés de trazê-las a Cristo, elas afastam a Cristo. Então existem muitas seitas. E o problema não são as seitas evidentes. O problema não são as seitas evidentes. O problema são as seitas que surgem dentro do próprio sistema cristão religioso. Como eu falei, muitas igrejas neopentecostais, algumas pentecostais, infelizmente têm se dedicado a alguns tipos de costumes que iniciaram em seitas. Então isso é muito sério, isso é muito preocupante. Por isso eu sempre falo, leia a palavra, leia a Bíblia, estude, compre boas obras, bons livros, e chegue sim em oração ao conhecimento pleno da verdade. Heresia. Heresia, uma doutrina, um conjunto delas, de doutrinas, que divergem dos verdadeiros ensinos bíblicos, e apesar de terem, entre aspas, aparência de verdade, contudo não passam de mentiras. Suas origens quase sempre são as distorções nos ensinos da Bíblia. Herege, pessoa que propala, segue, defende ou pratica heresias. Heresiarca, pessoa fundadora de uma seita herética. Então as heresias, elas andam muito em consonância com as seitas, em função de que a seita é o contexto final de um grupo, e as heresias é o seu contexto inicial para a formação desse grupo. A seita, ela é formada baseada em heresias. Você desenvolve, cria um aspecto de heresia, em uma determinada passagem, em uma determinada ideia, é o pensamento religioso, e em cima, em pautado dessa heresia, você, com novos adeptos, desenvolve uma seita. E existem muitas seitas religiosas que foram fundadas dentro do pensamento precipitado do cristianismo. Nos Estados Unidos mesmo, por exemplo, um grupo extremista como a Ku Klux Klan, é uma seita que leva, entre aspas, o nome de que são cristãos, mas na verdade nós sabemos que a Ku Klux Klan, ela tem um caráter segregacional, e, infelizmente, tem matado muitas pessoas em função dos seus pensamentos precipitados. Não somente essa, como tantas outras seitas que foram iniciadas, baseadas em heresias. Como, por exemplo, a Igreja Católica. Eles defendem a ideia sinergista, e muitas igrejas cristãs, evangélicas, seguem o mesmo pensamento sinergista com relação à sua teologia soteriológica. Então, você combate a Igreja Católica no período da Reforma, seus dogmas, seus princípios precipitados, porém, muitas igrejas cristãs, que podem ser consideradas assim, seguem o mesmo sistema soteriológico sinergista das igrejas católicas, por exemplo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com relação a alguns tipos de pensamento precipitado. Ok? Então, as heresias, na verdade, são esses conjuntos de textos de inverdades ou de verdades que são manipuladas, até porque, uma coisa muito importante que você precisa ter em mente, que o texto bíblico nós temos que entender em dois tipos básicos de aspecto, no aspecto subjetivo e no aspecto normativo. Existem essa diferença. Outro ponto importante. Eu, um dia, discutindo com uma pessoa a respeito da palavra, e sobre interpretação, sobre formas de interpretação, e eu sempre bato na tecla Q. Não que seja necessário, mas é fundamental que, se você tiver a possibilidade, a oportunidade e a condição, estude as línguas originais para que você tenha acesso a um texto mais puro, mais verdadeiro. E, além disso, estude a história da igreja, estude a história dos canons bíblicos, estude a história dos textos sagrados, dos códices. Por quê? Porque a palavra de Deus, por mais que nós queremos ser a palavra de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com relação à sua leitura, principalmente em português, para que nós não venhamos ter interpretações precipitadas a respeito do texto, e não venhamos nos precipitar na exposição desse texto. Porque nós temos que entender, muitas pessoas são muito fracas de Bíblia, as pessoas comentam muito hoje, na base da moda. Por exemplo, hoje é moda ser de determinada posicionamento teológico. A pessoa não lê sobre o posicionamento teológico, ela não estuda sobre o posicionamento teológico, ela não lê a Bíblia para verificar o seu posicionamento teológico, ela simplesmente acha bonito determinado pregador, determinado ensinador, e aí acha que aquilo ali está certo, porque para ela está certo, sendo que ela, se você chamá-la para conversar, não sabe nada sobre aquilo que ela tanto defende. Isso tem muito, ainda mais aqui no nosso país, infelizmente. Então, é fundamental que você estude tudo o que você puder estudar referente a essas questões, esses pensamentos, essas ideias, para que você não se precipite em suas declarações de fé, declarações de doutrina, e coisas do tipo. Então, é fundamental que você tenha esse conceito bem definido em você. As características de uma seita. Agora, aqui nós já temos um conceito básico sobre seita e heresia, agora, um pouco dessas características dessa seita. Eu falei de algumas anteriormente, mas vamos verificar aqui alguns pontos imprescindíveis. Então, características de uma seita em relação à Bíblia. Então, vamos lá. Tem outras fontes doutrinárias além das escrituras. Primeiro, eles já não são só na escritura, ou seja, eles já não são adeptos dos cinco pontos do calvinismo, podemos dizer assim. O calvinismo, os cinco pontos do calvinismo, foi desenvolvido a partir de uma necessidade, um conflito muito grande que ocorria na Europa. e no sínodo de Dorte foi levantado esses cinco pontos do calvinismo para combater os pensamentos sinergistas e de outras questões doutrinárias de Armínio, que tinha como base o sistema pelagiano, que já havia sido considerado uma heresia em concílios atrás e em outra matéria, principalmente história da igreja, nós vamos falar um pouco disso. Então, eles têm outras fontes doutrinárias além das escrituras. Segundo ponto, aceitam apenas algumas partes, ou seja, a Bíblia é completa, então, ou você aceita ela no todo ou não a aceita. Não existe essa questão de aceitar apenas aquilo que é conveniente, que inclusive alguns cristãos fazem muito bem isso. Aceitam apenas aquilo que lhe é conveniente, não tem condição de argumentar, não tem capacidade de argumentar, então, infelizmente, muitas pessoas só concordam com aquilo que é de encontro ao que ela acha. E, às vezes, como eu falei anteriormente, as pessoas não sabem nem definir aquilo que tanto defendem. Terceiro, usam uma edição especial adaptada às suas convicções. Uma edição que eu falo, uma versão bíblica adaptada àquilo que eles acreditam como mudanças significativas no texto bíblico. muitas vezes esses textos não são aprovados pela sociedade bíblica do Brasil, o que é muito perigoso. Quarto, distorcem as doutrinas fundamentais, desprezando os princípios auxiliares de hermenêutica. Ou seja, pelo fato da palavra de Deus ser muito ampla e, em função de linguística e de tradução, a interpretação no nosso idioma, no português, ele te dá muita condição de, se você não tiver uma boa capacidade, uma boa formação teológica, acaba se precipitando em algumas afirmações porque ela deixa muito espaço vago para a interpretação. Então nós temos que estudar muito o seu contexto. Só que adeptos de seita não olham o contexto. Eles simplesmente olham aquilo ali, acreditam e, no ponto final, colocam uma interpretação pessoal naquilo que eles creem e o que é também muito perigoso. Quinto, dizem que receberam uma nova revelação de Deus, outro erro crasso, antibíblico, anulando ou mudando mandamentos ou preceitos existentes na palavra de Deus. A revelação completa nós já temos que é a palavra de Deus. Infelizmente, essa questão não é só uma questão de seitas declaradas, mas em muitas igrejas, porque a gente gosta muito de falar das seitas, mas às vezes a gente olha para algumas denominações, entre aspas, cristãs, evangélicas, que tem muito dessa coisa de revelação, da experiência, de que teve uma visão e às vezes essa visão, essa revelação, essa experiência não tem nenhuma relação ou conformidade com a palavra de Deus. E as pessoas valorizam, dão mais ênfase a essa experiência, a essa revelação, a esse sonho, a essa visão, mas não buscam a palavra de Deus. E isso acontece muito em algumas denominações que se dizem ou que se apresentam como cristãs. características de uma seita em relação a Jesus Cristo. Nós vimos agora em relação à Bíblia, agora nós vamos ver em relação à pessoa de Jesus. Primeiro, não aceitam que ele seja o filho unigênito de Deus, logo, não defendem ou não acreditam na trindade. E nós vemos muito disso nos unicistas, infelizmente. Então, é por isso que eu falo que nós temos que estudar a palavra de Deus, porque nós pegamos coisas básicas aqui que são visíveis a partir do momento que você faz uma leitura da Bíblia, tem um conhecimento da verdade, que entende, por mais que seja complexo, se a gente for entrar na questão teológica estritamente sobre a trindade, para algumas pessoas é um tanto complexo o helicóptero passando aqui, por isso esse barulho, às vezes é um tanto complexo para algumas pessoas entenderem a trindade, mas com prudência, com oração, com leitura da Bíblia, de boas obras, você compreenderá a trindade, e quando você compreende a trindade, a partir do momento que você verifica que uma determinada seita não aceita que o Filho Unigênito de Deus seja Deus, é Deus, você já sabe que aquela instituição não vai de acordo com a palavra de Deus, então você já consegue anular aí, então eles não aceitam que o Filho Unigênito Jesus Cristo seja Deus, não aceitam sua natureza divina humana, nós vamos falar também em história da Igreja, houve muitos embates, muitas discussões referentes a essa temática, onde uma determinada posição religiosa entendia a divindade de Cristo de forma excessiva, menosprezando a sua humanidade, e outros valorizavam a sua humanidade expresando o seu aspecto divino. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, ou depois você procura nas relações dos vídeos, onde eu falo sobre a união hipostática de Cristo, é um debate que eu faço com meu amigo, o pastor Fagner no nascimento, acompanhe também esse vídeo para que você entenda um pouco mais sobre essa questão da natureza divina e humana de Cristo, a união hipostática de Cristo. Acompanhe esse vídeo quando você puder. Muitos não aceitam o nascimento virginal de Cristo, não é o centro de suas atenções, ou seja, Cristo não é o centro. Existe outra possibilidade de salvação além da realizada por Cristo, pois cabe ao homem realizá-la, ou seja, isso aqui é sinergismo, eles acreditam que o homem tem total mérito na sua salvação, na sua autossalvação, que isso não vem de Deus, que Deus não é o único agente que tem condição de salvar o homem, mas o homem pode salvar a si mesmo, é o que eles acreditam, sinergismo, e nós vemos muitas igrejas cristãs evangélicas que entendem desse mesmo modo, nós temos que tomar cuidado com isso, colocando o homem no centro de tudo, ok? Quase sempre tem um líder, vivo ou morto, que possui autoridade igual ou superior a Cristo, e isso nós vemos demais, culto ao homem, culto egocêntrico, onde o presidente da determinada denominação ele é mais importante, mais necessário do que Cristo, se fala dez vezes o nome do presidente da denominação, e eu já vi isso, e no momento da mensagem não foi falado, o nome de Jesus Cristo não foi falado uma vez em quarenta minutos de mensagem, e no culto inteiro o nome do presidente da determinada ministério foi falado mais de dez vezes, então nós observamos algumas coisas que são evidentes, é evidente, está na sua frente, é só você enxergar, poxa, está estranha essa realização de culto, está estranha essa denominação, cara, a Bíblia não me apresenta isso, é muito óbvio, é muito trivial, então se nós observarmos esses conceitos e orarmos a Deus, ore a Deus, e Ele vai direcionar você com sabedoria a um lugar prudente para que você aprenda a palavra dEle, então isso aqui é muito importante. Seguindo aqui o slide, o que é uma seita? Vamos lá. Seita, primeiro ponto, geralmente é um grupo não ortodoxo, ou seja, não tradicional, é esotérico, que vem do grego esotéricos, que significa conhecimento secreto ao alcance de poucos, ou seja, poucas pessoas têm esse acesso a esse conhecimento secreto, como por exemplo a maçonaria, que no início do século passado, por volta de 1903, a maçonaria, para você que não sabe, foi um dos temas fundamentais da cisão da igreja presbiteriana no Brasil, que é reformada, então a maçonaria ela é, tem sido também uma coisa muito maléfica em alguns ciclos religiosos. podem ter uma devoção a uma pessoa, objeto, ou a um conjunto de ideias novas, ou seja, eles podem dar mais ênfase àquilo que eu falei agora, a uma pessoa ou a um objeto, tem pessoas que tem a Arca da Aliança na igreja, muitas igrejas fazem lá a réplica da Arca da Aliança e colocam lá na frente, enfim, as seitas costumam fazer uso das seguintes práticas, primeiro, frequentemente isolacionistas para facilitar o controle dos membros fisicamente, intelectualmente, financeiramente e emocionalmente, ou seja, se isolam no seu mundo, frequentemente apocalípticas, dão aos membros um enfoque no futuro e um propósito filosófico para evitar o apocalipse, terceiro, fornecem uma nova filosofia e novos ensinos revelados pelo seu líder, sempre pelo seu líder, quarto, fazem doutrinação para evangelismo e reforço das convicções de culto e seus padrões, quinto, privação, quebrando a rotina do sono normal e privação de comida combinados com a doutrina repetida, condicionamento para converter o candidato a membro, ou seja, eles têm, o cristão usa o termo discipulado, eles também têm sua forma de discipular, de doutrinar esses novos membros impondo situações de segregação, de isolamento, de leitura sistemática dos conceitos que seus líderes apresentam, então, esse é o primeiro ponto a ser observado do que é uma seita. segundo ponto, muitas seitas contêm sistemas de convicção não verificáveis. Primeiro, por exemplo, algumas ensinam algo que não pode ser verificado, ou seja, não pode ser buscado nem cientificamente e nem biblicamente, simplesmente só na cabeça de seus líderes. Uma nave espacial que vem atrás de um cometa para resgatar os membros, existem seitas que defendem isso, que há uma relação religiosa com extraterrestres, como eu disse, não vamos falar ainda das seitas aqui, nós estamos apenas explicando o que é para que você entenda o que é e aí depois a gente fala nos próximos vídeos sobre algumas que nós vamos pegar aqui, ou um deus, um extraterrestre, ou um anjo aparecerão ao líder e lhe darão uma revelação, os membros são anjos vindos de outro mundo, frequentemente a filosofia da seita só faz sentido se você adotar um conjunto de valores e definições que ela ensina, com este tipo de convicção, a verdade fica inverificável, interiorizada e facilmente manipulada pelos sistemas filosóficos de seus inventores. Seguindo aqui, o ponto C, o líder sobre o líder de uma seita. Primeiro, é frequentemente carismático, e aí a gente já lembra do movimento carismático, enfim, e considerado muito especial por razões variadas. O líder recebeu, esse tal líder recebeu uma revelação especial de Deus, o líder reivindica ser a encarnação de uma deidade, anjo, o mensageiro especial, o líder reivindica ser designado por Deus para uma missão, o líder reivindica ter habilidades especiais, o líder está quase sempre acima da repreensão e não pode ser negado nem contradito. Isso aqui é muito utilizado naquela coisa de não toqueis nos ungidos, né? Nós observamos que uma coisa é um membro, seguidor, congregado, ter uma falta ou cometer um erro muito grave com relação ao pecado na prática, porque pecadores todos somos, todos estamos distantes da glória de Deus e se não fosse a sua graça, a sua misericórdia, a sua expiação a nós, nós não estaríamos aqui. Mas muitos líderes religiosos, eles entendem o seguinte, uma coisa é o pecado daquele irmãozinho lá do fundo da igreja, outra coisa é o pecado cometido pela sua liderança. A liderança, nós vemos aí, observamos que a liderança, algumas lideranças evangélicas, fazem de tudo do pior e não são repreendidos porque estão acima. Eles criam um sistema que os beneficiem, igual a política. Jamais os políticos vão aprovar, seja na Câmara, seja no Senado, leis que vão contra aquilo que pra eles é prioridade. Nunca vou votar numa lei, por exemplo, que vai me prejudicar lá na frente. A igreja é do mesmo jeito. Algumas religiões, algumas seitas e algumas denominações que se dizem cristãs fazem o mesmo em suas convenções. Jamais eles vão colocar um sistema pesado que pode lá na frente atingir a liderança. Eles fazem para a massa, mas para a liderança eles não fazem. D. Como se comportam as seitas? Primeiro, normalmente buscam fazer boas obras, caso contrário, ninguém procuraria entrar para elas. parecem boas moralmente, possuem um padrão de ensino ético. É aquela coisa da aparência, né? Como os mórmons, por exemplo. Se você for olhar os mórmons passar em frente a um templo mórmon, você vai ver que aquilo ali é de uma grande organização, que muitas pessoas só pelo vislumbre têm desejo de participar daquilo, infelizmente. Terceiro, muitas vezes quando usam a Bíblia em seus ensinos utilizam também escrituras ou livros complementares, como por exemplo os kardecistas que usam o Evangelho de Allan Kardec, eu tenho aqui a obra, enfim. Então eles usam literatura paralela para doutrinar seus membros. Isso é muito importante a gente observar também. A Bíblia, quando usada, é sempre distorcida com interpretações próprias, nós falamos sobre isso. que vão de encontro à filosofia da seita. Muitas seitas recrutam o Senhor Jesus como sendo um deles, ou seja, colocam até Jesus como um membro de sua seita, redefinindo-o adequadamente com relação àquilo que eles entendem ser correto. E a letra E, aqui, último ponto, algumas seitas podem variar grandemente. Primeiro, do estético ao promíscuo. Segundo, do conhecimento esotérico aos ensinamentos mais simples. E terceiro, da riqueza e poder a pobreza e fraqueza. Então, nós tivemos aqui a oportunidade de entender o que é seita, heresias, falamos algumas coisas relacionadas à religião, alguns pensamentos, o que é uma seita, seus pontos fundamentais. Nós damos início, então, a essa primeira parte do nosso curso de teologia na matéria de seitas, religiões e heresias. Nós vamos ficar por aqui, nesse primeiro vídeo. Nós temos aí muitos vídeos. Essa matéria vai ser uma matéria que vai ter a necessidade de muitos vídeos. Então, você acompanha imensamente os nossos vídeos. Dúvidas, vai deixando aqui nos comentários. Divulgue esse material, porque é importante que esse material seja divulgado em muitas esferas, para que a gente chegue ao conhecimento pleno da verdade. Que Deus abençoe a vida de cada um e estamos aqui crendo de que com o conhecimento da palavra, com o conhecimento da verdade, com o conhecimento puro da doutrina sadia da palavra de Deus, principalmente nos aspectos de uma teologia clássica, de reformada, com certeza muitas pessoas vão chegar ao conhecimento pleno da verdade e tenho certeza que você já está fazendo isso. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.